Toxina botulínica no tratamento das rugas de expressão. Rir, chorar, ficar zangado. Quando expressamos nossas emoções, as contrações musculares constantes formam vincos ou marcas na pele que conhecemos como rugas. Além da ação muscular, as rugas também são causadas por diversos fatores como o envelhecimento, ação da gravidade, exposição solar, má nutrição, tabagismo e genética. Atualmente, o procedimento mais realizado para a prevenção e tratamento das rugas de expressão é a aplicação de uma substância chamada toxina botulínica. Descoberta há mais de um século, vem sendo utilizada desde os anos 80. É um complexo proteico de origem biológica. A toxina botulínica é indicada para rugas como pés de galinha, rugas peribucais, rugas do pescoço e colo, linhas na testa, elevação e vinco entre as sobrancelhas, sorriso gengival, região nasal. Além dessas indicações, a toxina botulínica também é utilizada para o tratamento do suor excessivo, distúrbio conhecido como hiperhidrose. A toxina botulínica tipo A é um procedimento rápido e seguro. Para os pacientes mais sensíveis, pode ser aplicado um creme anestésico ou mesmo uma simples compressão com gelo. A toxina é aplicada através de uma agulha muito fina, em pontos específicos dos músculos responsáveis pelos movimentos que causam as rugas. Estes pontos são selecionados de acordo com as características de cada pessoa. Em pequenas doses, ela bloqueia a liberação de acetilcolina, neurotransmissor responsável por levar as mensagens elétricas do cérebro aos músculos. Como resultado, o músculo não recebe a mensagem de que deve se contrair, levando as linhas de expressão a serem suavizadas. Terminado o procedimento, o local da aplicação pode apresentar vermelhidão e pequenas manchas roxas, que desaparecem em poucos dias e são facilmente atenuadas com o uso de bases corretivas. Em geral, não se deve massagear o local tratado ou praticar esportes extenuantes, nem ficar deitado logo após o procedimento. O ideal é seguir as instruções de seu médico. Com os avanços na área estética, o tratamento com a toxina botulínica atinge resultados mais naturais, evitando que o rosto pareça congelado ou com olhar de espanto. Os resultados aparecem em torno de 48 horas e seu efeito final pode ser visto em até duas semanas. O efeito da aplicação dura em média alguns meses, podendo variar de pessoa para pessoa. A ação da toxina botulínica diminui aos poucos, mantendo o resultado da aplicação pelo tempo previsto. O procedimento pode ser repetido de acordo com a necessidade de cada paciente. A associação de técnicas promove o tratamento global da face. Normalmente, a combinação de toxina botulínica e preenchimentos faciais realizados numa mesma sessão rejuvenesce a face com maior harmonia. A tendência mundial está voltada à prevenção das rugas de expressão, especialmente para pessoas com predisposição genética. O tratamento com a toxina botulínica não deve ser realizado por gestantes, mulheres que estejam amamentando, portadores de doenças neuromusculares ou com infecção de pele no local da aplicação. Para saber mais, converse com seu médico.